Olá, hoje eu quero agradecer a todos que me seguem no meu canal do YouTube. O meu canal basicamente vai abordar tudo sobre como viajar sozinho em uma casa-furgão Master H1, quer dizer, L1H1, quase motorhome, que é chamada de Joaninha. A Joaninha é uma kitnet básica e eu vou fazer um vídeo agora próximo, mostrando toda a parte interna e externa dela, tá bom? E no canal também eu vou abordar todos os perrengues e maravilhas de viajar sozinho, dar detalhes de locais para pernoitar com segurança e sem custo, então aqui isso é o mais importante. E todas as minhas viagens são focadas para gastar o mínimo possível, então o foco do meu vídeo, meu vídeo não, do meu canal é viajar sozinho, tá? Que às vezes é legal, às vezes não, e gastar o mínimo possível, e conhecer, na verdade, os lugares onde o turismo não leva, porque não é aquele lugar que todo mundo vai e conhece e é bonitinho ali, mas conhecer todo o entorno dos locais que o turismo não mostra, tá bom? Então um abraço para todos, vou agradecer novamente os que me seguem no canal do YouTube, e vamos lá, vamos para os próximos vídeos, tá bom? Grande abraço a todos!